Caxias ganhou na última quarta-feira mais uma empresa, dessa vez no setor de perfumaria com produtos nacionais e importados. Caxias é a terceira cidade do Maranhão a contar com uma franquia da unidade. Ela não tinha aqui em Caxias, mas em outras cidades ela tem, inclusive tem muita gente aqui que já chega e usa os perfumes porque eles pedem pela internet. A expectativa da empresária são as melhores para Caxias. A marca conta com 40 anos no mercado e é reconhecida pela qualidade dos seus cosméticos e fragrâncias. Em Caxias são mais de 50 tipos de perfumes. A ideia é atingir também o público jovem. A gente quer atingir outros públicos porque ela já é mais conhecida por pessoas de mais idade, mas a gente tem uma variedade muito grande para pessoas mais jovens. E fazer com que essas pessoas conheçam nossos perfumes. A gente tem a linha Água de Cheiras, é um perfume nacional, mas a gente também tem os perfumes importados, internacionais, que estão expostos ali. A abertura de mais uma empresa em Caxias durante a pandemia mostra que o comércio de Caxias está dinâmico e reagindo à instabilidade provocada pela Covid-19 e demonstrando que o comércio está forte com possibilidade de crescimento.